Então gente, vamos lá pra mais um videozinho aqui no canal E agora eu tô aqui na loja física, né E chegam os produtos e eu vou mostrar pra vocês aqui mesmo, tá bom? Então bora lá pro vídeo que vocês estão gostando E vai deixando aquele belo like, se inscrevendo no canal E ativando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então bora pro vídeo Então gente, vamos lá começar aqui a mostrar pra vocês E pra quem tá querendo cair aqui a câmera Vamos lá, tá um pouquinho de sol batendo aqui, né Dá uma claridade Mostrando minhas espinhas, meus defeitos, mas é assim mesmo Então bora lá pro vídeo, né Ó gente, chegou aqui Xícara, o dia dos pais Olha só esse aqui Que linda, ela vem assim toda na caixinha Essa aqui tem a frase Quem tem um super pai tem tudo Olha só que linda Chegou essa outra aqui também, ó Muito linda Essa aqui tem paizão, meu melhor amigo Chegou também esse hidratante esfoliante Que ele serve para o corpo e o rosto Esse aqui é um cheirinho de morango Chegou essa outra aqui também, ó Essa caneca Ela é de vidro, olha só que linda Ela é pai, é espelho, proteção, bênção e amor Olha a Gleice ali Aí chegou essa outra aqui Que é a mesma da outra Que é o super pai E chegou essa outra aqui também É o melhor pai do mundo Olha só Que linda Que linda essas canecas Chegou também, gente Gelatina Capilar Olha só Chegou essas duas aqui Cada uma tem 500 gramas Chegou também Kit e tiramanchas Aí chegou dois Aí chegou dois Olha, gente Agora ficou bom O sol baixou um pouquinho ali, ó Ó, gente Kit e tiramanchas Aí chegou duas caixas Cada uma vem com três produtos Dentro Deixa eu pegar uma aqui pra vocês Ó, vem O sabonete Vem o sabonete líquido O sabão em garra E a pomadinha, gente, ó Ela é ação, a de envelhecimento Pele jovem e hidratada, ó E ela tira manchas É a pomadinha que vem aqui dentro Perfeito esse kit, gente Maravilhoso Chegou dois kits dele Chegou também Aqui Deixa eu pegar aqui pra vocês Três carteiras Pra os papais Chegou na cor marrom Ela é perfeita E chegou na cor preta Deixa eu ver a outra aqui Chegou duas marrom E Chegou também na cor preta Chegou também Deixa eu pegar aqui pra vocês Vem, tá? Eu tô tirando da bolsa, gente Mostrando pra vocês Chegou cinco Sabonete Rosa mosqueta Ele tem vitamina A Isso aqui é de 90 gramas Perfeito, gente Chegou cinco Unidade Chegou também Os creminhos Ele é muito bom Ó Chegou cinco creminhos De rosa mosqueta Chegou Deixa eu ver aqui Tá? Chegou aqui, gente Ó Creme Cavalo de raça Só tinha um Em estoque Aí eu trouxe um Só tinha ele Chegou também Água micelar Olha só Aí veio duas Eu comprei duas É sabonete facial Não sei lá Ele é muito bom Eu achei esses dois Ela é de pepino Todos dois É de pepino Chegou também aqui Ó Valeu Novo Sol Sabonete íntimo Rosa mosqueta Chegou esses três Chegou três unidades Ó PH balanceado É muito bom Ele pode ser uso diário Todos os dias Pode usar ele E chegou Esse aqui Que é o Sabonete líquido Chegou cinco Desse aqui, gente Ó Sabonete líquido Da BioL Ele é corporal Facial E íntimo Ele é três em um Aí chegou Cinco unidades Três Vou tirar da bolsa Cinco Chegou cinco E foi isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal Deixe o seu like Ativa as sinificações Para não perder nenhum vídeo novo Tá bom? Então tchau Beijos E até o próximo vídeo